Essa música oferece o pessoal da banda Roberto Que não é um rapido, pra fazer a pôr O escuro da noite O início é o seu rato, o seu rato, a primavera Só levanta de bloco e tampou De cada parte faz uma magia Mas que eu não vou eu a pôr É o seu rato, o seu rato, a primavera Só levanta de bloco e tampou De cada parte faz uma magia Mas que eu não vou eu a pôr E aí